Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! Não assista esse anime. É lá no canal do Kitsy, ou Kitsy, eu acho que é Kitsy que fala, eu acho que é Kitsy, né? Eu sou muito ruim de pronúncia, meu Deus. Você parece burro? Bora ver esse vídeo, né, que ele mesmo chama de sempre para vocês verem as minhas reações. Esse vídeo aí, bom, é que... Pelo que eu tava vendo na thumbnail dele, eu até pensei que era aquele anime, mas eu esqueci que ele já tinha falado daquele anime. Então, não é aquele anime que você já sabe qual que eu tô falando, né, do Goku na rola. Ou que é o Goku no pico, né, gente? Não sei se escondei, sei lá, não sei. Bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema para vocês verem as minhas reações, até para saber que vídeo exatamente, que anime é esse daí, beleza? Com certeza! Tudo bem, deixando seu like bem esperto para ajudar o negócio, se inscreva no canal, ative o sininho. Se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! A Reiters, a poderosa Black Shark está aqui, para vocês beijarem à vontade, continuem sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe o esquema do canal, vai nadar com o tubarão? Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o React. É claro, depois da vinheta, valeu! ALEXANDRE MARIA 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 MASSADRE MARIA Mas aí ela chega lá e vê que ele tá com a foto da garota no celular, né? E daí ela fala, hum, tá apaixonadinho, tá? Tô? Tá apaixonadinho? E ele fala... Sim. E nisso ela fala, mano, então é o seguinte, velho. Eu vou te ajudar a comer esse... Sério, você vai conseguir ter uma namorada... Mano, vai dar bom. E ela foi lá e deu uma de cupidinho, sabe? Ai, mano, namorado. Sabe, deu aquelas diquinhas de amor pra ele. Ele conseguiu... Ele conseguiu ficar com a garota. Ele conseguiu se declarar pra ela. Por causa das dicas, tá ligado? E daí ele vai lá e fala com ela, cara, deu bom. Consegui ficar com a garota. E aí depois ele pergunta, e o que eu posso fazer pra poder te agradecer? Sabe o que ela faz? Ela mete um beijão no cara, velho! Que merda é essa, bicha? Depois de ver essa cena, eu fiquei pensando, podia desviar do beijo? Podia, mas... É, eu relevei. Eu falei, coisa de anime, coisa de anime. Então, no dia seguinte, ele foi pra escola e fala, que porra é essa, velho? Tu me beijou? Você não tava ajudando eu a namorar com ela porque você beijou a minha boca, cara? Eu estou muito bravo. Não, não foi assim. Por uma garota ter beijado a minha boca. E aí, o que ela fala? Não, não, relaxa. É só um cumprimento de amigo. Realmente, relaxa. É só um cumprimento de amigo. Eu mesmo cumprimento meus amigos. Rapaz, se as minhas amigas me cumprimentassem dessa forma, eu acho que eu já tava divorciado, bicho. E se meus amigos me cumprimentassem dessa forma... Ah, eu seria gay. Sim, velho. Quando eu chego, a gente não fala oi, aperta a mão, não. A gente chega e enfia o dedo. É muito mais legal, é muito mais amigável. A amizade é uma coisa linda na sociedade hoje em dia, não é, meus jovens? Eu amo a amizade contemporânea. Mano, que zoada essa menina. Que isso, cara? É, logo depois disso, o relacionamento dele e da garota do trem vai continuando. Ai, ai, ai. Só que ele é um parado de merda e começa a querer levar o relacionamento deles pra um passo mais à frente, sabe? Pegar naquelas partes assim, sabe? Aquelas partes lá que... Isso aí. Ele não consegue porque a garota fala, irmão, para com essa porra aí, velho. Você não tá vendo que eu não tô gostando? Só que com uma voz feminina. Ah, tá. E tímida. Até aí tudo bem, porque cada um tem seu direito de escolha. Ele fala, nossa, o relacionamento tá ficando chato pra caralho, porque eu não pego, mas eu pego. Realmente, tá ficando uma bosta. O que será que eu posso fazer pra melhorar e apimentar? Ele vai pra amiga dele. Então, chega o momento em que ele vai lá na amiguinha dele e fala, Amiguinha, amiguinha, eu não consigo agarrar minha namorada nas partes que ela não quer. O que eu faço? Será que é porque eu não tenho apegado? E sabe o que essa filha da fala? Sabe o que é a amiguinha dele que senta do lado dele na escola? Fala, fala. Vamos fazer um treinamento. Um treinamento! Que carota filha tá literalmente falando. Cara, bora trair tua namorada. Vem cá, vem cá. Você pode pegar aqui. Tá bom, tá bom? Já que ela não deixa, você pega. A gente é amigo. Eu tô traindo a mina que eu tinha... Ah, sim. Porque eu sou um pedaço de bosta. Também. Eu não sei. Eu não sei por que eu não fiz isso. Caraca, peraí, peraí, gente. Ai, me deu um negócio aqui. Ai, nas costas. Ai. Caraca, ai. Ai, caraca, eu tô sentando. É, de mal jeito, peraí. Ai, deixa eu encostar aqui. Mano, é que eu vim do trabalho hoje. Ai, caraca. Ai, minhas costas. Deu ruim. Caraca, deu um estábulo nas costas, bicho. Que eu vou te contar. Caraca, é idade. Porra. E é o trabalho 12 por 36, mano. 12 horas de trabalho é complicado. Uh. Desculpa. Não sei te explicar. Cara. Caraca, doeu. Cara. 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 Ai. Cara. Mano, esse negócio é muito zoado. Meu Deus. E o imbecil do moleque aceita. O moleque aceita o treinamento. Treinamento vulgo f... Treinamento, né? Ela quer chamar de treinamento. E aí, eles vão treinar, né? Ai, ai, ai. É, treinamento, tá ligado? Aquele treinamento muito foda. Enquanto ele tinha aceitado esse treinamento, a namorada dele tava preparando uma roupinha de frio pra ele, porque ia chegar o frio e ela queria passar lá num chalé junto com ele. E ela tava preparando uma luvinha e uma toquinha, costurando. A mina tava costurando pro cara. E ele tava lá treinando com a amiga dele. E quando ela foi entregar o negócio pro cara, ela vê eles treinando no teto da escola. Imagina a cena incrível. Ela ia entregar a luvinha que ela costurou. Costurou, velho. Quem sabe costurar nos dias de hoje. E ele tava treinando. Tava fu... Mano, eu não tô com esse negócio não. Eu não tenho palavras pra... Eu não tenho palavras pra descrever a raiva que eu sinto desse moleque, filho da p... Mas, amigos, depois que houve o primeiro treinamento, parece que ele ficou viciado em treinar. E falou, opa, quando é que a gente vai treinar depois? E depois? E depois? E depois? E depois? Até que chegou um certo ponto que ele foi treinar na casa dela. A noite inteira. Mano, eles tinham chegado num nível que eles estavam treinando. Quer dizer, eles estavam treinando todo dia. Que ele voltava sempre de trem com a namorada dele. E ele falava, não, hoje vai ter aula especial, velho. Caralho, que filho da p... Mano, ele mentia na cara dura e a garota fala, Ah, tá. Quando você estiver livre, a gente... Mano, mas a garota também é a casa dele. Eu não sei se vai dar, porque hoje eu tenho um trabalho a fazer. O trabalho dele é comer outra... Quer dizer, treinar outra garota, velho. Mano, pra vocês terem noção, chegou um momento em que, tipo, eles foram treinar, sabe? Fazer aquele treinamento massa. Aquele treinamento, sabe? Eles foram na casa do moleque e passaram a noite inteira na casa do moleque. E voltaram. E pra ele enganar a namorada dele, ele foi de trem. E a garota foi de busão pra escola, velho. Mano, que bando de filho da p... Mano, muito errado, cara. Meu... E nesse meio termo, quando eles estavam lá no... Todo dia... A namorada dele, ela tava vivendo com uma pressão fodida, tá ligado? Uma pressão fodida. Ela tava sabendo que ele tava traindo ela, porque ela sabe que aquilo ali não era uma brincadeirinha de um ficar em cima do outro. Era putaria. E também, ao mesmo tempo, ela tava sofrendo meio que um bullying, sabe? Uma pressão das garotas, porque... Ela era representante da sala dela. Ia ter um festival na escola e as garotas estavam cobrando porque ela não tava se empenhando. Só que tava muito enchendo o saco dela. E ela, tipo, saía da sala pra tentar ver o namorado dela, tá ligado? E o moleque tava traindo ela. O filho da prova traindo ela. Então acabou que a mina foi ficando louca e cada vez mais louca. Inclusive, uma dessas minas que tava implicando com ela... Ela tinha falado que gostava de um cara. Vocês sabem quem é esse cara? Mas enfim... Mas enfim, a gente vai deixar isso pra depois, ok? Tá chegando, tá chegando a hora que tu vai falar Que porra que tá acontecendo aqui? Toda hora, mano. Moleque, é agora, hein? É agora, agora que vem a merda, hein? É, meus amigos, a gente finalmente chegou na parte da putaria. Mano, eu vou até fazer uma listinha do nome das minas aqui pra você. Porque vai ser tanta mina que esse filho da puta vai pegar. Porque você já nem vai saber mais quem é quem. E como o pau desse moleque ainda não caiu, velho. O nome da namorada dele, eu vou chamar ela de Cotonoha. E o nome da babaquinha lá, que fica traindo a namorada dele com ele todo dia, sem parar. Aparecem animais no cio. É, eu vou chamar ela de Sekai, ok? Tá bem? Você entendeu? Você tem mais de três neurônios? Você assistiu? Enfim, chegamos no grande dia do festival. O dia estava bonito. O céu ensolarado. O que podia dar errado, não é, galerinha? Ah, meu Deus. Eu esqueci que a gente tem um protagonista filho da puta. Mano, mano, vocês não têm noção, velho. O tanto de merda que ele fez no dia desse festival não tá escrito nas estrelas. A escola tinha duas tradições no festival. A primeira tradição era a antissala. Que era uma salinha onde a garota leva o garoto que ela gosta, o senpai, crush, favoritinho dela. Pra eles ficarem se pegando, se comendo. Isso é um pouco errado, porque é uma escola. Mas enfim, com quem será que o protagonista foi? Ele foi com a namorada dele? Ou será que ele foi com a amante? Hein? Resposta certa é... Nenhuma das duas! É esse! Sabe aquela garota que eu falei que fazia bullying com a namorada dele? Que falou que gostava de um cara? Sim! Ela gostava dele e puxou ele do nada e levou ele pra sala. Ele tirou a mão dela da mão dele? Não, exatamente. Ele só deixou ela levar ele. Eles ficaram lá, se comendo, enquanto a namorada dele saiu pra procurar ele. E a segunda tradição do festival é a dança que rola no fim do festival de noite lá na escola. Que o casal que dança, a lenda diz que ele vai ficar junto pra sempre. Olha que coisa bonitinha, como o amor é lindo. E o nosso querido protagonista já tava comendo com a outra garota. Mas o que importa é que ele prometeu pra linda namorada dele que eles iam dançar junto. Porque é assim que funciona. Ele te come, mas no final da noite ele dança junto comigo. Então você não tem o amor dele. Você só tem a pica. E já que ele tinha prometido pra namorada dele, ele realmente dançou com ela? É óbvio, mano. Ele dançou com a Sekai. Ele dançou com a porra da Sekai. E a namorada dele tinha levado a irmãzinha dela pra ver os dois dançando. A garota, a criancinha, chegou assim e olhou no olho dele e falou Você vai dançar com a minha irmã? E daí, o que é que ele fala? Sim, eu vou. E no final ele dança com a outra mina, velho. Que que é isso, mano? E no fim do dia, a namorada dele, depois de procurar ele o dia todo pelo festival, porque ele não deu um oi pra ela, ela vê os dois dançando. A dança que era pra ser com ela. E você acha que acabou, velho? Você acha que acabou? Claro que não, velho. Claro que não. No dia seguinte, tem mais, meu amigo. No dia seguinte, quando eles estavam jogando as coisas do evento fora, estavam despachando as coisas. Ele e a representante da sala dele, que é a outra garota, essa garotinha aqui, eles estão indo jogar as coisas no lixo. E ele encontra a namorada dele lá, a Cotonoha. Ele encontra a Cotonoha lá, jogando as coisas. Ele fala, você tá carregando tudo sozinha? Deixa que eu te ajudo. Como se você ligasse pra ela no seu pai. Isso, ele foi ajudar. Ela falou, olha, se você quiser ir lá em casa, a gente pode ir. A representante da sala, ela pulou na frente dele e falou, não, ele não vai. Que filho da p... Só que meus amigos, meus amigos, a namorada do Makoto tinha uma cartada na manga. Ela chegou, bateu de frente com a presidente e falou, você se lembra do que você tava fazendo naquele dia? Você se lembra? Porque na real, há um tempo atrás, a presidente, quando ele estava arrumando as coisas da sala, a presidente viu que o Makoto tava dormindo e como ela gostava dele, ela deu um beijo na boca do moleque dormindo. E ela chegou e falou, você só tá sendo mandada pela Sekai. Você é um pedaço de bosta e você se lembra do que você fez naquele dia? Você beijou a boca dele enquanto tava dormindo. E daí, o que a presidente fez? Ela foi lá e falou, você quer que eu faça isso agora? Então eu faço agora pra você ver. E foi e beijou o moleque, velho. O moleque deixou o moleque. E sabe o que ele fez? Ele tirou ela dali? Não, ele continuou beijando. Quando ele terminou de beijar, ele literalmente olhou pra ela, pra namorada no cara e falou, cara, não tem mais nada entre a gente. Mano, mano. Mano. Agora? Agora, depois de ver essa cena inteira na frente dela, a garota fica louca, velho. A garota, sério, se eu falei que eu tava com menos 300 pontos de sanidade, a garota deve tá, sei lá, com menos 700. Pra vocês terem noção, no começo do anime ela tava assim e depois de ver essa porra, ela ficou assim. Assim, velho. Mas você acha que só teve isso de ruim no dia? Óbvio que não, né, amigo? A gente tá falando de Skull Days, velho. Você se lembra que o Makoto não levou nem a namorada, nem a amante pra aquela salinha? Então, se eu te disser que tudo naquela salinha foi gravada e vai ter uma reunião de todas as garotas daquela escola pra ver quem tava lá na salinha? Sim, isso vai acontecer, velho. Isso literalmente vai acontecer. E a Sekai foi pra essa reunião. Ela viu todo mundo sendo gravada lá e ela viu que o Makoto levou uma menina random, velho. O maluco traiu a namorada. Traiu a namorada na frente dela e conseguiu trair a garota que tava traindo a namorada, velho. Então, a Sekai, ela fica muito triste, velho. Não sei por que ela ficou triste, sendo que ela fez a mesma coisa, essa filha da filha. Ah, e pra lembrar que enquanto ela tava vendo ele pegar outra mina, ele tava pegando essa mesma mina, só que em outro lugar da escola. Ao mesmo tempo que ela tava vendo ele pegando essa mina, velho. Olha isso, pra tu ter noção. Mas, enfim, ela fica muito triste e ela fica um tempo sem ir pra escola, porque ela fica bem triste, porque ela viu o Makoto pegando outra mina, sendo que ela fazia a mesma coisa. Enfim, nesse tempo que ela fica sem ir pra escola, meu amigo, vocês não têm noção, velho. O que, gente? O que? Porque vocês têm, tipo, pequenezinha, assim, noção de o que acontece no bagulho. Só ela ficar uns tempinhos fora da escola, no dia seguinte, a gente amanhece com uma amiga da Sekai na cama do Makoto de Boa. Ela acorda ali, suave, suave, tá ligado? No dia seguinte, assim, exatamente, no dia seguinte, no próximo episódio, amanhece a mina lá, na cama do moleque, junto com ele. E ainda por cima, no outro dia, três minas aparecem e ficam pensando, hum, será que esse Makoto é tudo isso mesmo? E vão três minas simultaneamente pra casa dele, velho. Três fucking minas. Não é possível, velho. Não é possível. Esse moleque, ele deve ter minério de ouro e a porra da mega cena no saco. E aí, amigos, quando a Sekai, ela finalmente volta pra escola, ela volta com a notícia do século, velho. Aquela parada que tu não esperava, velho, que tu literalmente não esperava. Ela chega assim na mesa do Makoto e fala, parça, eu tô grávida. E aí o Makoto fala, não, isso aí não é meu não, doido. Sai dessa porra aí, velho. Ela fala, é seu, velho. Não! E aí, ela dá um gritão no meio da aula, falando, o filho é seu! E aí, meu amigo, todo mundo fica sabendo dessa porra. E a minha, ao invés de ficar desesperada, ela fica feliz porque é o filho do moleque. Ela fica feliz, ela fica feliz. E aí ele fala, mano, o que a gente vai fazer, velho? E ele sugere, literalmente, abortar a criança. É o que eu quero fazer comigo, galerinha. Então que depois da toda essa polêmica da gravidez, todo mundo começa a ignorar o Makoto. As garotas já não atendem mais ele. Ele já não tem a fama de gostosão da escola. Bem feito. Não tem minério de ouro na pica. Nada, nada, ficou falido. O que acontece, ele tá na rua, ligando pra todo mundo. E ele fala, nossa, cara, ninguém me atende. O que eu faço? Não tem nada pra fazer. Exatamente, amigo. Não tem nada pra fazer. Só tem uma mina louca, que você deixou louca, por sinal. E você tem uma mina grávida. Não tem nada pra fazer. Então, quem vocês acham que ele encontra a cracudíssima falando sozinha no telefone, no meio da rua, velho? A primeira tá morada. Exatamente, a Cotonoha. Então, ela vê ele e começa a delirar e fala, ah, então você veio. Sendo que ela tava falando no celular desligado. Aí, ele cai no joguinho e fala, sim, eu vim só pra comer. E aí, eles ficam juntos e ele volta pra casa com a Cotonoha. E a mina grávida tá lá e ele fica com a Cotonoha na frente da mina grávida. E elas brigam pra caralho, tá brigando. Meu Deus. Depois de um tempo, a CK, ela vai embora, porque percebe que ele vai ficar com a Cotonoha mesmo, que ele tá pouco se fudendo. Ela vai pra casa e, depois de um tempo, ela recebe uma mensagem dele falando, A Cotonoha sabe um lugar muito bom pra você fazer um negócio. No caso, ela tira a criança. Mano, ela ficou, tipo, ela ficou meio em choque, né? Porque o moleque não quer aceitar o filho dela. E aí, passou um tempo e eles estavam lá no apartamento do Makoto. No caso, o Makoto e a Sekai. E aí, ela fala que vai cozinhar um negócio pra ele. Ele pergunta se ela já fez o negócio, ela não responde. E, do nada, ele recebe uma mensagem da Sekai, escrita, desculpa. E a garota esfaqueia o cara, velho. A garota esfaqueia o cara. E depois disso, a Sekai, ela sai correndo, porque ela vê que ela acabou de matar um cara, literalmente. Ela vê que isso não tem volta e só sai correndo. E aí, lá na casa dela, ela recebe uma mensagem do número do Makoto falando, Me encontre no terraço. Meu amigo, quando ela chega no terraço, quem tá lá, velho? Quem tá lá? Quando ela chega no telhado, tá a Cotonoha lá, com uma fucking mala e com uma faca na mão, velho. E a Cotonoha vem com a mala e dentro da mala tá a cabeça do Makoto. A mina tirou a cabeça do Makoto e mostrou lá pra Sekai. E nisso que a Sekai viu a cabeça, ela ficou em choque. E a Cotonoha foi e deu só uma na Sekai, tá ligado? Saiu assim na jugular, matou. E depois que matou a mina, abriu, velho. Abriu a mina e falou, como imaginei. Não tava grávida. E depois, foi viver uma vida num barco, no meio do mar, com a cabeça do Makoto falando, Agora não somos felizes para sempre. Eu tinha gravado a minha reação e a do meu amigo quando a gente viu isso. Só que a gente literalmente só falava, mano? Enfim, então galera, com o vídeo de hoje nós aprendemos duas coisas. A primeira é, não assiste escuda isso. E a segunda é, não brinque com os sentimentos de alguém. Todo mundo tem uma faca em casa na cozinha. E pra finalizar o vídeo com chave de ouro, eu irei utilizar a sábia frase do nosso querido Inedark. O cara fudeu, fudeu e no final se fudeu. Cara, literalmente, mano. Mano, que... Caraca, trágico, hein? Trágico esse final, hein? Maluco, mano. Eu não imagino... Que isso, bicho? Ainda bem que eu não dei continuação nesse anime, mano. Não é aquele anime sem noção, cara. Eu já achei estranho quando eu vi os dois primeiros episódios dessa situação aí, desses dois. Desses dois amigos aí, né? Enfim, da Broderagem. Caraca, maluco. Esse cara é um VFDP mesmo, hein, mano? Que isso, bicho? Pior protagonista, mano. Pior, pior. Caraca, pior. Meu Deus. Caraca, mano. Meu Deus, que anime sem noção, mano. Bem que o pessoal... Eu pensei que eu já tinha assistido esse anime. Eu tava com... Eu tava... Na época que falaram... Que me perguntaram desse anime aí, eu tava confundindo com outro anime. Que não tem nada a ver com esse. Eu esqueci agora o nome do outro agora, mas enfim. Eu não sei porque que eu não lembrei desse... Enfim. Mas, mano, obrigado, Kids. Obrigado. Eu realmente não tenho interesse em assistir esse anime. Caraca, que que é isso, bicho? Meu Deus do céu. Bom, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. Quero deixar um agradecimento que eu sempre faço aí pra vocês. Que são membros do canal aqui do YouTube. Que tem apoiado o meu trabalho diretamente. Vocês também que são no Twitch. Também que tem me apoiado também lá. Tá bom? Todos, todos, todos que fazem parte desse canal maravilhoso. Que compõem esse canal aqui. Que traz a minha felicidade. Faz eu trazer também a felicidade pra vocês. Eu quero agradecer. Muito obrigado por vocês estarem aqui comigo, beleza? Eu vou ficando por aqui. Já sabe como é que funciona o esquema. É só deixar nos comentários vídeos que vocês querem que eu assista com vocês. Às vezes é que eles estiverem mais lá que eu pego que eu estarei pegando pra poder assistir. É, se demorar, vai demorar porque eu sou um só, caraca. Só eu, cara. É só esperar que vai ter, caramba. Só espera. É só esperar. Calma, cara. Se não quiser esperar, é só esperar. Tá bom. E aí, só vou ficando por aqui. Até a próxima e valeu. Ei, Patrick. Oi. Por que os ídolos não gostam do canal do Alexandre na área? Não sei por quê. É porque eles gostam das patas da área. Eu não sei. Alexandre na área. É porque eles gostam do canal 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 Obrigado.